O sininho tocou é mais uma carta de saudade, mais uma carta de história que a vida escreveu. E baixe o nosso aplicativo Eli Correia e acompanhe o nosso programa todos os dias ao meio-dia. E, gente, dentro de poucos dias, as eleições 2020. E eu, Eli Correia, me candidatei a vereador de São Paulo. Gostaria muito de ter o seu apoio, de ter o seu voto. O número? O número é fácil. 25777. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o e-mail que mudou a vida de todos nós. A melhor amiga da minha filha tem o mesmo nome que o seu. Você que mandou o e-mail. Portanto, é um nome que eu escuto com frequência. E devo lhe dizer, eu ficava abalada ao ouvir o seu nome. A amiga da minha filha é uma garota doce, maravilhosa. E todas as vezes que eu escuto a minha filha falando o nome dela, de quanto as duas se divertem, de quanto elas se dão bem, eu preciso admitir que sinto gratidão por ela estar falando da amiguinha, e não de você. Há um ano, você apertou enviar no e-mail, que teve um monumental efeito na vida de diversas pessoas. Na minha, na do meu marido, na da minha filha, na vida dos nossos pais e familiares, e até dos nossos amigos. Eu costumo pensar no que estava passando na sua cabeça naquele momento que você apertou a tecla enviar. O quanto para você esse e-mail foi uma vingança contra um homem que partiu seu coração? E no quanto você teria pensado em fazer a coisa para atingir a esposa dele? A riqueza de detalhes que você colocou no e-mail do que vocês faziam? A maneira com que vocês faziam? Do que os dois fizeram? Das declarações de um para o outro? Tudo isso você relatou naquele e-mail. Foi escrito para causar dor, para destruir mesmo. Você sabia que uma esposa, ao ouvir, ou melhor, ler tudo aquilo, jamais voltaria a ser a mesma? Você disse tudo, palavra por palavra. E aí eu me pergunto, o quanto você sabia sobre mim? Sobre eu e o meu marido? Sobre nós aqui da família? Eu sei que você me procurou na internet. Você leu o meu blog, viu as minhas fotos. Você sabia, portanto, que eu estaria no trabalho, no momento em que eu iria receber o seu e-mail? Você colocou um título enigmático. Seu marido. Sim, naquele momento, até aquele ponto, de fato, era meu marido. Você fez questão de se referir a ele como seu ex-namorado. É absurdo eu ter que confessar que um homem que eu conheço tão bem, intimamente, tivesse outra pessoa tão importante na vida dele, eu não soubesse. E honestamente, eu não sabia, eu não desconfiei. Pelo que eu o conhecia, pela nossa convivência, eu deveria saber, eu deveria pelo menos ter desconfiado. Nós éramos sólidos, como uma rocha. Eu e ele, tínhamos um bebê de seis meses de idade. E ele sempre no trabalho, vez ou outra com os amigos, em algum bar, bebendo uma cerveja. Mas sempre que eu precisava dele, sempre que eu precisava que ele estivesse perto de mim, devido ao nosso neném, ele estava. Ainda que nos últimos tempos, ele já não ficasse tão perto, ele já não estivesse tão junto. Mas nem assim, eu desconfiei que você tivesse aparecido na vida dele. Eu posso imaginar o que esse caso representou pra você. Vivendo numa cidade pequena, como a nossa, uma noite, um rapaz bonito entra no bar, pede uma cerveja. Ele, charmoso, engraçado, extrovertido, espontâneo, sorridente, o meu marido. Posso até imaginar que ele olhou pra você. Você olhou pra ele. E todas as noites que ele entrava nesse bar, ele contava como é difícil ter um bebê em casa, que ele não estava recebendo aquela atenção por parte da esposa. e tudo o que você precisava era ouvir e dar a ele tudo aquilo que ele dizia não ter. Atenção. E assim, fácil assim, ele seria seu. Eu entendo, eu me apaixonei por ele num bar também. Eu já fui também uma mulher loira, bonita, numa mini saia, em um bar, endereço favorito dele, um bar. só que dez anos depois, eu era a mãe, na calça de yoga, com raízes no cabelo por fazer, olheiras por ficar acordada a noite inteira com o bebê doente, com o bebê chorando. Mas ele, mesmo me amando, começou a sentir falta daquela garota que agora não tinha mais tempo a lhe oferecer. E foi isso que você dedicou a ele. Entregou a ele o seu tempo, a sua atenção. Coisa que realmente, com um bebê, não dá pra a mulher oferecer ao seu homem. Nas vezes em que ele viajou a trabalho, ele não estava sozinho. Ele estava com você. Ele passou o aniversário dele com você. Quando ele precisou sacrificar o nosso cachorro de estimação, quem o confortou foi você. Porque eu, na verdade, estava preocupada com a casa, com a neném, não dando a ele a atenção que ele precisava. Mas você estava ali. Toda a atenção que ele queria, você dava. Depois do seu e-mail e de tudo que aquilo causou, acreditei que ele iria ficar com você. Mas ele não ficou. Ao contrário, ele a deixou na mão. nossa filha, passou-se o tempo, parei de amamentar e começou a dormir em sua caminha. E ele voltou a me ver como aquela mulher que ele se apaixonou anos atrás. E, arrependido pelo romance que ele teve com você, queria agora que desse certo com a sua esposa, com a sua família. e foi nesta hora que ele machucou você. Foi nesta hora que você não aceitou. Você também tinha certeza que ele ficaria com você. Mas ele resolveu encarar todos os problemas e reassumir a família. Você poderia deixá-lo seguir em frente, dar uma chance para o casamento dele. Ou você poderia tirar tudo dele. Você escolheu tirar tudo, principalmente a família. Depois daquele seu e-mail, ainda tentamos encaixar as peças, mas não deu mais certo. Aquelas palavras, imagens que você escreveu e que eu construí em minha mente não tinha mais como continuar o casamento. Eu acho que você sabia perfeitamente o que aquilo que você escreveu no e-mail seria capaz de provocar um terremoto em mim e principalmente no nosso casamento. Um terremoto. Nós dois estamos bem agora. No entanto, eu sou eu e ele é ele, separados. Na verdade, estamos mais próximos do que nunca. Nós aprendemos muito sobre nós mesmos durante todo esse processo. Apesar de termos seguido em frente, nós ainda nos amamos e nos respeitamos mais hoje do que antes, o que é um efeito positivo para a nossa filha. Eu espero que você tenha seguido o seu caminho à sua vida também. Espero que você tenha aprendido com essa situação e que você possa encontrar paz consigo mesma assim como eu consegui. Começamos a namorar em 2005, nos casamos em 2011, nossa filha nasceu em 2013 e um e-mail mudou nossa vida para sempre. Foi quando eu descobri a amante do meu marido. Estamos já há algum tempo separados. Quando hoje eu resolvi escrever essa carta para você, Iara, mesmo nome da amiga da minha filha. Quando a minha filha chama a sua amiguinha, quando a minha filha fala da amiga, sempre lembro de você, Iara. todas as vezes que minha filha fala com carinho de sua amiguinha, Iara, é difícil não lembrar de você e tudo o que você nos causou. Mas agradeço por você ter ajudado o meu ex-marido nos momentos em que eu achava que ele estivesse sozinho e abandonado por mim. sim, ele não foi abandonado por mim. Apenas eu tinha outras obrigações a de cuidar da nossa filha. E por isso talvez eu não desse a atenção que ele precisava. Por isso talvez eu não fosse a mulher que ele queria. E você nesse momento apareceu satisfazendo-o com aquele amor que você escreveu no e-mail. dizendo detalhes do que vocês dois faziam. Dizendo detalhes como vocês dois se entregavam. E dando a atenção que ele buscava. Ok, você conseguiu destruir um casamento. Destruir uma família. Mas que você encontre a paz que eu encontrei e que o meu ex-marido também encontrou. siga seu caminho. Nós seguiremos o nosso. Mas não se esqueça que um e-mail é capaz de fazer um estrago muito grande. Basta ser uma pessoa como você rancorosa e vingativa e que não aceitou a realidade. Ou meu marido voltando para mim e querendo reconstruir o nosso lar. Nesta hora você não aceitou. Escreveu o e-mail e com raiva apertou a tecla enviar. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! o e-mail que mudou a vida de todos nós história do canal YouTube Eli Correa Oficial E depois de mais essa história de mais essa carta eu tenho um pedido a fazer a você o seu voto o seu apoio Eli Correa vereador de São Paulo Número 25777